Vamos definir circunferência e superfície esférica. No plano cartesiano, circunferência é o lugar geométrico dos pontos XY que se distanciam de um ponto R unidades. Ao ponto fixo, chamamos centro da circunferência e a R chamamos raio. De acordo com a figura, qualquer ponto P desta linha curva fechada é tal que a distância de P a C é igual a R. Isto é, a norma do vetor CP é igual a R. Então, tem-se... Ora, elevando ambos os membros ao quadrado, obtemos a designada equação cartesiana da circunferência. Por exemplo, se C tem coordenadas menos 2, 3 e o raio é 4, então a circunferência é o lugar geométrico dos pontos XY, tais que a distância de C a P é igual a 4. Portanto, raiz quadrada da diferença das abscissas entre C e P ao quadrado, mais a diferença das ordenadas de C e de P ao quadrado, é igual a 4. Ora, elevando ambos os membros ao quadrado, obtemos a equação cartesiana desta circunferência. Vamos agora definir uma circunferência através de dois dos seus pontos diametralmente opostos. De acordo com a figura, sendo A e B pontos do plano cartesiano, se se situarem numa circunferência e se encontrarem diametralmente opostos, então o ponto médio do segmento de reta AB corresponde ao centro da circunferência e o raio será metade da distância de A a B, ou então, por exemplo, a distância de A a C. Ora, vejamos o caso em que os pontos A têm coordenadas 1, 2 e B têm coordenadas menos 3, 4. Sendo eles diametralmente opostos numa circunferência, então, temos que o centro da circunferência será o ponto de coordenadas menos 1, 3. E o raio é, por exemplo, a distância de A a C. Ou seja, a diferença das abscissas de A e C ao quadrado, mais a diferença das ordenadas desses pontos ao quadrado. Assim, a equação cartesiana da circunferência será esta. Considerando agora, no sistema tridimensional, um ponto C fixo e uma medida R, então, o lugar geométrico dos pontos que se distanciam de ser R unidades é agora uma superfície curva, a designada superfície esférica. De facto, qualquer ponto XYZ que se distancia de um ponto fixo C a R unidades é tal que verifica esta condição, a designada equação cartesiana da superfície esférica. Considerando a esfera, então, a condição que a define será esta inequação. Por exemplo, a equação da superfície esférica com centro no ponto de coordenadas 2, 3, 1 e raio 5 é Quanto à esfera, ela é definida por esta condição, isto é, é o lugar geométrico dos pontos XYZ que se distanciam do ponto C, uma quantidade inferior ou igual a 5. Notar que, em particular, o ponto de coordenadas 1, 2, 3 pertence à esfera porque verifica a condição que a define. Já o ponto de coordenadas menos 2, menos 1, 2 não pertence à esfera.